Fala pessoal, tudo bem? Professor José Marcos aqui falando. Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Já deixe seu like, já ative o sininho para receber nossas notificações e siga nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a intuição dessa tão importante fórmula em finanças que é o CAPM. Ou KPM, nome chique em inglês. É a fórmula que a gente usa para calcular o custo de capital próprio, o custo do equity. Quanto que os acionistas, sócios, proprietários querem de retorno para investir em uma ação, para comprar uma ação. Quanto que é o retorno exigido por eles. Vamos entender a intuição com calma, bem bonitinho, para a gente nunca mais esquecer. Está bem fácil, vamos lá? Então, o nosso tema da aula de hoje é como estimar o custo de capital próprio. O CAE que a gente chama, Cost of Equity. Equity, capital próprio em inglês. Quanto estimar o retorno requerido por um investidor, por um acionista. O retorno estimado por um empreendedor para investir, para virar sócio, acionista de uma determinada empresa. Capital próprio. Então, vou pegar um exemplo lúdico aqui. Perguntar para vocês aí. Quanto que você quer de retorno para se tornar sócio ou acionista, capital próprio, no empreendimento. Então, vamos montar uma padoca gourmet aí. A gente vai montar uma padoca gourmet. Então, te convidei para você ser investidor. Quanto que você quer, no mínimo, de retorno para o ano? Qual que é o seu custo de capital próprio? E aí, o que vocês acham? O que ficaria bom para vocês? O que não ficaria bom? E aí, como que a gente montaria isso daí, pessoal? Primeira coisa, qual que é o mínimo que vocês querem para investir em qualquer coisa aí numa economia? Menos que isso, vocês nem entram na brincadeira. Mais do que Selic, a Maria Fernanda está falando. Verdade. Então, no mínimo, no mínimo, a gente quer algo sem risco. Tá certo? Certamente, você desejaria uma remuneração acima de algo sem risco. Senão, você nem brinca, né? Pô, se parado, sem risco algum, eu ganho, vai, no Brasil, uma Selic da vida? Então, pô, para investir em seu negócio, você tem que pagar, no mínimo, a Selic. Algo sem risco. Vou colocar aqui, entre aspas, que Selic tem risco, tá? Mas vamos supor que ela seja algo sem risco. De longo prazo. Quando a gente faz um investimento em capital próprio, vira sócio ou acionista de algum lugar, a gente está falando de longo prazo, tá? Então, vamos supor que a Selic de longo prazo aqui seja próxima de 6% ao ano. Se você comprar um título público de longo prazo, segurar até o vencimento, você vai ganhar aí uns 6% ao ano, mais ou menos. Vai, vamos supor que seja isso. Tudo bem? Então, essa é a nossa base, beleza? Agora, eu não quero que você invista em algo sem risco. Eu quero que você tome risco. Eu quero que você invista no mercado. Vamos supor, investir numa bolsa. Quanto que eu tenho que te pagar de prêmio para fazer com que você deixe de investir em algo sem risco e passem a investir no mercado com risco, numa carteira diversificada de mercado com risco. Simples esse prêmio. Eu vou ter que te pagar aqui um adicional. Quanto que o mercado, quanto que uma carteira diversificada de mercado rende acima de algo sem risco, certo? Então, seria um Ibovespa aqui da vida, tá? Se eu quero fazer com que você deixe de investir em algo sem risco para correr risco, para investir no mercado com risco, eu tenho que te pagar quanto que o mercado rende a mais que a Selic. A essa diferença aqui, a gente dá o nome de prêmio. É um prêmio. Pagar um plus aí. Prêmio de risco de mercado. Super criativo o nome. Risco de mercado, porque eu estou fazendo com que você deixe de investir em Selic para investir no mercado. Está claro? Essa é a diferença. Então, RM é a carteira de mercado. É o retorno de uma carteira de mercado. Vamos supor que o prêmio, que esse prêmio no Brasil, esteja na faixa, é verdade, de 10% ao ano. Então, olha só. Para fazer com que você deixe de investir em algo sem risco para investir na Bolsa, no mercado, eu tenho que te pagar um adicional sobre a taxa livre de risco de 10% ao ano. Beleza? Agora, qual que é o problema? O problema é que você não vai investir no mercado como um todo. Você vai investir na minha padoca, na minha empresa. E aí? Você acha que a minha padoca vai ter mais ou menos risco que o mercado, hein? É mais ou menos arriscado que a Bolsa. O que você acha? Sobre a minha padoca, esse empreendimento que eu estou mostrando para vocês. Você acha que ele vai ter mais risco ou menos risco que a Bolsa, que investir na Bolsa? E aí? O que vocês acham? Investir na minha padoca gourmet ou investir na Bolsa? O que tem mais risco? Quer comprar ações que estão cotadas na Bolsa ou quer comprar as minhas ações, as minhas cotas? O que tem mais risco aí? O que vocês acham? Verdade, Maria Fernanda. Se você acha que a minha empresa tem mais risco, concorda que você tem que aumentar o prêmio que você paga? Você tem que aumentar esse prêmio aqui que você paga para você tomar risco? Esse prêmio é o que a Bolsa te paga. A minha empresa tem mais risco que a Bolsa? Eu tenho que aumentar esse prêmio. Concorda? Beleza. E se a minha empresa tivesse menos risco? Concorda que eu tenho que reduzir esse prêmio? Sei lá, descobri a cura do Covid. Já testei, já tenho a patente. Eu preciso só de grana, preciso de um sócio para começar a produzir em larga escala. Concorda que é baixo o risco? Se é baixo o risco, se é um risco menor que a Bolsa, eu teria que reduzir esse prêmio? Como que a gente faz para refletir isso na conta? Vou botar um fator de risco aqui para ajustar esse prêmio, que eu vou chamar de beta. Beta, está claro? Esse é o CAPM, certo? O que é o beta? O beta aqui é o que a gente chama de risco de mercado. É o risco do mercado? É o risco do sistema? Opa! É o risco sistêmico. É quanto a minha ação, o retorno da minha ação, o retorno do meu ativo varia, responde às variações do mercado. Está certo? Se ele é bem sensível ao mercado, se ele é mais arriscado que o mercado, esse beta vai ser maior que 1. Se a sua ação é mais arriscada que o mercado, ele é maior que 1 para você aumentar esse prêmio. Se eu multiplicar esse prêmio por um fator maior que 1, eu estou aumentando a remuneração, estou esticando esse prêmio. Se você acha que a empresa, que a ação, que aquele ativo, o risco é menor que o do mercado, opa! Aí esse beta vai ser menor que 1, você vai reduzir esse prêmio. Está claro? Vamos supor que na minha padoca, esse risco aqui seja de 1,8, nesse nosso exemplo. O que quer dizer isso? Que quando o mercado, em média, sobe 1%, a minha padoca, o retorno dela sobe 1,8%. Agora, quando o mercado cai 1%, puxa, o retorno da minha padoca também vai cair 1,8%. Entre a sensibilidade do retorno da minha padoca, as variações ao retorno de mercado. Bom, vou aplicar a fórmula do CAPM, do puxo capital próprio. Então vamos lá, o CAPM vai ser igual o básico, para começar a brincadeira, algo sem risco, mais um prêmio para você investir no mercado, na bolsa, quanto que a bolsa rende acima de algo sem risco, esse prêmio ajustado pelo risco da sua empresa em relação ao mercado. Vamos supor que a taxa livre de risco da minha economia seja 6%, eu estou falando que meu beta é de 1,8, e o prêmio que eu estou te pagando, nesse caso, o prêmio é de 10%. 6% mais 18%, olha só, para investir na minha padoca, se essa é a minha sensibilidade, você vai querer um retorno de 24% ao ano, no mínimo, sobre o capital que você aportar lá. Está claro? Lembra aquela continha que a gente fez no modelo de dividendos descontado, para chegar em valor de ação? A taxa de juros para descontar os dividendos é obtida pelo CAPM, para medir o custo capital próprio. Dali que vem a taxa de retorno requerida pelo investidor para investir em capital próprio, ações, equity. Está claro? O CAPM, o CAPM, é super, super, super importante em finanças. Ele é o modelo mais utilizado para medir retorno sobre o capital próprio, em transações financeiras. Quem fez essa fórmula do CAPM aqui foi um estúdio chamado William Sharp, isso daqui em 1964. Por provar essa intuição que a gente acabou de discutir na minha padoca, o William Sharp ganhou um Nobel por conta disso. E desde então, esse é o modelinho mais utilizado para precificar ativos com risco no mercado. Então, esse cara, como eu disse, ele é importantíssimo. O desenvolvimento desse modelo, do CAPM, foi um dos aspectos mais relevantes do desenvolvimento da teoria moderna de finanças. E de onde veio esse modelo? Esse modelo veio do que a gente aprendeu na aula passada, veio do seu Markowitz, no desenvolvimento da teoria de portfólio. Está claro? Então, o William Sharp, que veio em seguida, trabalhando sobre as contribuições do Markowitz, ele quis construir um modelo mais rápido, mais efetivo. Uma resposta de como risco e retorno de ativos deveriam estar relacionados. E lembra da fórmula do CAPM? É uma taxa livre de risco, o mínimo que você quer, mais um prêmio para você investir no mercado, que eu tenho que te pagar. A diferença entre o que a bolsa rende e o que uma taxa livre de risco rende, isso ajustado pelo seu risco. O CAPM, ele só tem um fator de risco, que é esse tal de beta aqui, tá? Por isso a gente fala que esse é um modelo de precificação unifatorial, de apenas um fator de risco para precificar ativos com risco. E esse beta é a medida de risco relevante do modelo, e é a única. E ele está associado ao risco do sistema, ao risco sistemático. Ou também conhecido como risco relativo, porque o beta, ele indica qual que é o risco relativo da nossa empresa, do nosso ativo, ao retorno de uma carteira de mercado. Ou risco relativo ao próprio mercado como um todo, contendo todos os ativos com riscos que compõem essa economia. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido melhor o que é o CAPM, como que ele é formado, qual a intuição por trás disso, para a gente nunca mais esquecer, hein? Não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para receber nossas notificações e seguir nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.